E aí galera do YouTube, vamos fazer aqui um unboxing rapidinho aqui do material que chegou novo para o nosso estúdio aí do canal Gigibinha Gamer Chegou o microfone da hora aqui né, o BM800, se você consegue ver aí, legal né A cor foi ele que escolheu, o dourado, muito bonitão A gente vai abrir ele rapidinho aqui e mostrar algumas coisas que vem, beleza? Na caixa vem o próprio microfone né Abrindo aqui agora a primeira mão para vocês verem no canal Microfone muito bonito por sinal, bem douradão, bonitão Vem também o manual do Zoagra, como esperado Vem esse item aqui Eu vi no manual agora que o nome dele é Pop Filter É um filtro que você coloca ali no suporte E você consegue filtrar as imperfeições né Que o nosso áudio sai né, quando a gente fala Tanto quando a gente fala o P e o B principalmente, dá uma estourada legal Então esse Pop Filter aqui vai ser muito utilizado na live aí, beleza? Também tem outro Pop Filter, mas esse aqui a gente não vai usar, provavelmente Porque se a gente usar ele vai esconder a beleza do nosso microfone né Nosso microfone aqui é o Quadivante Se a gente usar, não vai ficar legal na estética né Então esse aqui, aposentar ele, beleza? Nosso microfone ele veio com cabo USB Já comprei propositalmente, porque muita gente alega aí que tem problema de qualidade E ruído, por conta desse microfone ser para mesa né, não para computador Ele precisa de uma alimentação de 45V se não me engano E aí eu pesquisei bastante, o USB ele emida bastante esse ruído Então aí ó, cabo USB, aquele tipo de impressora E o outro comum mesmo que vai no PC lá, beleza? Aí você vai encaixar aqui E já joga direto no PC Bonitão ele né? Vamos agora para a outra parte né Deu uma base Essa basezinha aqui, vou abrir agora com vocês Essa base aqui a gente vai colocar ela no tripé E aqui você vai encaixar o microfone aqui dentro A gente vai usar também bastante né Essa base aqui A gente também tem aqui ó Parafusos, conexões O que você está mostrando agora Porque a gente não vai instalar ele agora, entendeu? Vai ser um vídeo mais curtinho E o principal de tudo né O tripé E sem ele a gente não consegue aí estar utilizando esse microfone A gente precisa desse tripé muito grande, bonito Uma tela escovada de primeira linha, qualidade, excelente Beleza? Vai instalar ele Eu não vou ter como fazer uma review Instalando ele no local Por conta da qualidade lá do quarto que está né É muito escuro E aí eu não tenho uma qualidade Aqui eu estou na varanda Aqui tem uma qualidade da luz ambiente Que deixa o vídeo um pouco mais claro para vocês aí Também temos outra novidade que a gente pegou no canal aqui ó Uma câmera Uma câmera 1080p da Intelbras Agora vocês vão ver aí todas as imperfeições que a gente tem no rosto Dá para ver aqui a gente real, real, real mesmo Quem está por trás da telinha aqui jogando Com vocês a tarde toda aqui no canal Gigdinha Gamer Aí vem o manual do usuário como esperado né A câmera Vamos abrir aqui agora com vocês Primeira mão a câmera Da Intelbras Intelbras é uma marca muito conhecida e conceituada no mercado Então eu preferi optar por essa marca Também tinha da Logitech Mas mesmo assim eu preferi comprar da Intelbras Uma câmera bonita Articulada Você consegue prender ela É... No monitor Na própria bancada Que ela tem essa trava aqui Consegue colocar ela também num tripé né E aqui em cima você tem um Um dispositivo que você Trava e destrava a tela Se você for paranoica aí Não quiser que ninguém esteja vendo você sendo gravado Ó você vai lá e deixa tudo fechado E aí ninguém vai ver você aí É... Mesmo que o PC esteja ligado E você não esteja utilizando a câmera Você pode estar desligando isso aqui Passando aqui o... A proteção Vem um cabo também Um cabo grande por sinal A gente vai utilizar bastante esse cabo aqui Pra conectar ela no computador Beleza? Cabo USB comum Esse cabo aqui é o V8 Tem um acabamento legal escovado também Um cabo USB padrão Na webcam é só né Não vem mais nada aqui Não vem mais nada Então pronto Nosso upgrade aí do canal aí De hoje foi Microfone BM800 Da marca Bolden Importado né E a câmera Original da Intelbras Fabricante brasileira aí Muito conceituada No que diz respeito a câmera Sempre deseja A desejar Beleza? Já já a gente vai fazer uma live aí no canal aí Deixar um spoiler aqui pra você Que pode acompanhar o canal Um jogo aí Gigibinha Game Jogando ali Pra você ver ele Na vida real aqui Jogando E Do lado da telinha aí Você comentando aí Pra poder a gente Interagir juntos Beleza? Valeu Daqui a pouquinho a gente volta aí Com A gameplay do canal Gigibinha Game Fui!